Bom, galera, então o homem da oração hoje, a oração que está aqui no Brasil é o maior de Deus, ele está bom e é agradável ao Senhor, porque eu costumo dizer que eu não faço divisão por placa de igreja, porque a igreja de Cristo é uma só, a igreja de Cristo é uma só, porque não aparece a divisão, porque lá no céu não existe divisão, lá no céu A igreja de Cristo é uma só, a igreja de Cristo é uma só, a igreja de Cristo é uma só,